Eu tô comprando é boi O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando soltar, garçom bater na mesa O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando soltar, garçom bater na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourando na minha fazenda Mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourando na minha fazenda Mais de um milhão de gado Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tá, 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 tá estourado, vai queiro, eu não Eu tô comprando é boi, tá, 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 tá estourado, vai queiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, vai, vai Todo mundo dançando aí, ao vivo, ao vivo Saró de novo, vai O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando soltar, caçom batendo a mesa O paredão ligado, o caminhão de cerveja Mulher dançando soltar, caçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourando, na minha fazenda, mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourando, na minha fazenda, mais de um milhão de gado Tá, 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 estourado, vai queiro, eu não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, tá, 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 estourado, vai queiro Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado, vai que dá Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, tá estourado aqui Eu não, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Todo mundo assando, quanto copo, hora bebê Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Bora, 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 bora Só não sei o que vai lá 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 Mas tá na boca da galera